E galera, basicamente eu tava aqui no meu Roblox, olhando aqui os jogos e simplesmente olha só aqui o que apareceu galera Dirija um simulador de carrinho E cara, eu nunca tinha visto esse jogo antes ó Ele foi criado 31 do 7, então tem pouco tempo né, tem 3 meses E foi atualizado exatamente ontem galera Olha isso, tá com 20 mil pessoas jogando Tá bom, eu quero ver do que se trata esse jogo É como dizia o antigo filósofo né galera Se tem muita gente jogando, é porque o jogo é bom Então bora lá galera Se você for novo seja muito bem vindo A gente tá rumo aos 72 mil inscritos Então se você vier aí, eu vou ficar muito feliz hein E vamos lá, vocês viram? Do nada a menina pegou um carro ali Tá bom, mano olha o tamanho dessa pista Olha meu carrinho Vale a gente, eita galera Desce o morrinho E agora a gente vai voar Muito, muito perto né A gente só voou até aqui galera No 400 E agora ele tá pedindo pra gente comprar aqui um pet por 300 moedas E tem esse daqui que custa 5 mil moedas Então eu vou comprar o de 300 moedas Tá bom, qual será o nosso primeiro pet? Tá bom, tá bom, eu quero ter muita sorte A gente ganhou um pássaro vermelho lendário O que? Quanto por cento? 5% de chance galera Mano, a gente ganhou o melhor pet do jogo galera Logo de cara, vamos lá Equipa ele Prontinho E aqui é negócio de giro diário Opa, giro diário grátis Já pensou se a gente ia ganhar de primeiro? Ai, esse pet aqui galera Coelho UFO Mas não, a gente ganhou 5 minutos de negócio 5 minutos de que galera? 5 minutos de velocidade Opa, vamos aproveitar então né Eu acho que é essa velocidade aí galera É de descer o morrinho aqui ó Ó, a gente tá mais rápido Olha o meu pet aqui Gente, o meu pet virou uma roda do meu carrinho Olha isso Olha onde eu voei galera O que que é isso cara? Ai, meu carrinho capotou E caiu bem aqui galera O que? O meu pet ele fica na roda do carrinho Como assim? Olha como ele vem Isso aqui é o que? Energia Ah, que isso? Aqui é as coisas que eu pego Pra mim poder ficar mais rápido É isso? Tá bom, eu quero ver aqui Eu quero entender E aqui também tem um egg de Robux Infelizmente eu tô sem Robux Mas se vocês quiserem me ajudar É só comprar essa roupa aqui bem bonita Pra vocês ficarem com bonitão no estilo Vocês vão chegar no Roblox assim Bonitão assim Com a roupa mais bonita de todo mundo E o pessoal vai ficar como? Nossa, onde que ele achou essa roupa? É a roupa do Lazinto, né? E vamos lá galera Aproveitar a nossa velocidade aqui Pra fazer bastante dinheiro, né? Fazer bastante ponto E zerar esse jogo bem rápido Olha só o carrinho voando Opa, aí bateu de cabeça pra baixo Ah, aterrissagem ruim Ah não Por que que eu aterrizei ruim? É eu que controlo o carrinho? É eu que controlo Eu tô perdendo o ponto Porque eu tô caindo errado, galera Como? Ah sim É eu que controlo Opa, a pista vai mudar Hora de coletar poder Tá bom, vamos aqui coletar o poder Então eu preciso mesmo coletar esse negócio aqui Tô começando a entender E eu já vi galera Que tem um mundo ali do lado, ó Tem um mundo ali do lado E aparentemente tem outro lá atrás também, ó Aparentemente são três mundos E opa, já começou o jogo de novo Então eu vim aqui pegar uns diamantes e umas coisinhas Agora a gente desce de novo E como a gente já tá com cinco mil de dinheiro A gente vai logo o que, galera? Comprar um pet muito bom Vamos ver onde a gente chega agora Ih Nossa, a cordeira quatro Opa, aterrissagem aqui foi certa É eu que controlo Olha, eu tô controlando É verdade, galera Eu tô meio que equilibrando ele Entendi agora E a gente conseguiu três mil de dinheiro Agora a gente vai vir aqui E comprar Nossa, se viesse de dois por cento Eu sou o cara mais sortudo do mundo É um ovo de pedra E pegamos um Épico Boa, galera É a quantidade de chance Quarenta e seis Ah, não, não gostei, não Não gostei Ah, eu não tenho medo Tá pedindo pra me comprar Não vou comprar, não Vamos lá, gente Descer aqui mais uma vez Cadê meu pet? Não tá equipado, não Cadê? Equipe-se o melhor Pronto, agora equipou, galera Aí tá os dois aqui, ó Viraram roda de carrinho Calma, eu preciso controlar o carrinho Ó, galera Controlar o carrinho Não, a gente não vai cair de cabeça pra baixo Olha isso Os pets ficam fazendo barulho de... De pelúcia quando caem no chão, galera Conseguimos mais um monte de dinheiro E eu já vou comprar outro pet Será que a gente consegue equipar quantos pets, galera? Seis? Porque o carrinho tem seis rodas, né? Ou será que o quê? É o mesmo pet? Ué, mas eu comprei o ovo de pedra Por que veio o passando vermelho? É o mesmo daqui Ah, não Ganhei do mesmo, galera Ah, tudo bom, né? Vem aqui rapidinho Pra o melhor E pronto Vamos lá, galera Ih, eu preciso controlar o carrinho, gente Pra ele não virar Olha só Quando ele começa a virar assim, ó Eu tenho que meio que jogar ele pro outro lado, ó, galera Olha lá, ó Aterrissamos certinho Mano, quanto mais longe a gente voa Mais difícil fica de equilibrar o carrinho, galera Eu nunca vi um simulador doido desse jeito Ih, batemos nosso recorde, ó, galera Nove mil de distância A gente só tem mais um minuto de velocidade Eu nem sei o que é essa velocidade Será que é a velocidade que meu personagem corre? Será que é a velocidade do carrinho? Não faço ideia A gente só tem mais um minuto A gente tá com onze mil de dinheiro Então vamos vir aqui Girar um pet Enquanto a gente coleta os negócios Pra não perder tempo, né? A gente só tem um minuto, né? Ó, pegamos um épico de novo Aquele coelhinho lá E eu vou pegar outro ainda Que a gente tá com muito dinheiro mesmo Ih, o que que vai vir? O que que vai vir? O que que vai vir? Opa! O que que é isso? Opa! Pegamos um épico aqui mais raro, hein, galera Vamos vir aqui Pra os melhores Ah, só tem como equipar quatro Acabou de mostrar ali E vamos lá, galera Só mais trinta e nove segundos de velocidade Eu consigo ver aqui embaixo, ó Tá vendo? Aqui tem escrito velocidade E tem um reloginho E voa, petzinho Nossa! O que que é isso? A gente tá voando Opa! Aterriza direitinho Boa! Aterriza direitinho Vai, vai, vai Vai, Lhazinto Aterriza direito Não pode bater Olha, a gente já conseguiu um novo recorde Galera, a gente tá voando muito longe E a nossa velocidade infelizmente acabou, galera Infelizmente, ó 8 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 E acabou a nossa velocidade Será que agora a gente voa na mesma Opa! Meu boneco tá correndo mais lento Eu percebi, hein Deixa eu ver aqui, galera Se meu carrinho também tá mais lento ou não Vamos ver se a gente vai conseguir voar na mesma distância Ou se a gente vai voar mais perto Se voar mais perto, galera É porque aquele negócio de velocidade tava ajudando a gente, né Mas eu acho que era a velocidade do personagem Porque ele tava correndo com as perninhas muito rápido, cara Eu acho que é isso mesmo, ó, galera Chegamos aqui no 24 mil E se eu não me engano a gente ia chegar em 27 mil, né Olha lá, novo recorde, ó Ah, não Aquele boost que a gente pegou não era de velocidade, não, galera Do carrinho, não Ganhamos 26 mil de dinheiro E aquilo lá era a velocidade do personagem Olha só, galera Agora a gente tá bem lento, tá vendo? Ah, não foi uma recompensa tão boa E opa, a gente já desbloqueou o mundo 2 Custa 7 mil moedas Beleza, vamos lá Indo para o mundo 2, galera Mundo 2 Ah, 30 mil Por que que aqui tá custa 7 mil? Ah, não, jogo Tá me enganando Me cobrou 30 mil Ai, não acredito Me cobrou muito mais caro Vamos lá pro mundo 2, então E eu tô com 24 mil de dinheiro Onde eu consigo comprar os meus pets, ó Aqui tem um ovo de pedra de 5 mil Isso aqui custa 25 mil Não tem jeito, rapaz Será que eu compro daqui? Não, vou juntar dinheiro e comprar o próximo, galera Vamos pegar um pouquinho de energia aqui O que que é isso aqui? Recompensa e a prêmio Recompensa e a prêmio de quê? Tem nada que não, hein Eu, hein, galera Que esquisito Deixa eu equipar meus melhores pets aqui Recompensa aqui Aqui tem fusível de mascote Ai, tem como eu juntar eles? Eu preciso de... Ah, eu preciso de gema Tá, eu tenho pouca gema Eu tenho só 8, né Então vamos juntar aqui um pouquinho de poder E o próximo mundo tava lá Que custava 5 milhões, aparentemente, galera E prontinho, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Voar com o nosso carrinho de perto Olha assim como ele vai descer no morro E... Voar! Que distância a gente chega agora? Eu quero ver Ih, será que a gente bate nosso recorde? 7, 8, 9, 10, 11 mil 12 mil de distância 14... Ah, não A gente vai bater nosso recorde, não Nosso recorde não era 28, 29? Ó, galera, a gente chegou no 22 Mas a gente tá perdendo muita velocidade Vai carrinho, você consegue 26 Opa, bateu recorde, ó, galera Bateu recorde Foi porque eu peguei mais energia, eu acho Boa Ih, boa Aqui eu clico Pra me ver Ou não me ver Ah, entendi Ah, eu posso deixar sem me ver Opa, 2x? Por que 2x? Será que é do meu mundo, galera? Será que esse mundo aqui dá 2x de evolução, ó? Mundo 2 1.25x Talvez é isso, eu acho Tá bom, agora que a gente já tá com 54 mil de dinheiro A gente vai vir aqui Opa, seu fio custou 8 milhões Esse aqui, 500 mil Vamos comprar esse ovo aqui, galera Que parece a fruta da Doug Do Blocks Fruits, ó Parece ovo de Doug Deixa eu ver aqui o que vai vir aqui dentro E o nosso pet É Eu cliquei em pular E ele tá pedindo pra me comprar coisa, galera Eu não vou comprar nada, não E a gente ganhou um bolha de neve raro E agora vamos lá mais uma vez E ganhamos outro bola de neve raro Tá bom Ele não é o melhor pet de todos, né? Deixa eu ver aqui A chance de pegar ele é 30% Ah, tá bom, né? Ele é o da carinha meio pra baixo Isso, opa Então tá bom Vamos lá, ele tem 11 de poder Pelo que eu tô vendo ali Vamos lá Vou pular aqui embaixo agora E vamos ver a distância que a gente chega agora Ok? Que isso? Lezito Sobe de volta O que que tá acontecendo? Ah, é porque eu coloquei pra mim não ver o carrinho Ó, galera Aqui, ó Quando eu clico no olhinho, ó Aí eu vejo Ou eu clico pra mim não ver E fico coletando o poder, né? Vou clicar pra não ver Pra gente ficar vendo Opa, se bem que eu não consigo controlar o carrinho, né? Olha lá, ele tá de cabeça pra baixo Nossa senhora Que isso, galera? Meu carrinho já tava de cabeça pra baixo Ainda bem que a gente veio olhar, hein? Opa, 30 mil já Batemos o nosso recorde Boa Opa Cuidado Opa Ai, bati Ai, bati de lado Não Ai, virou uma cambalhota Prontinho, ganhamos Estamos com... 36 mil de dinheiro A gente precisa de fazer alguma coisa Pra ganhar mais dinheiro Porque a gente tá ganhando pouco dinheiro, galera O que eu vou fazer é o seguinte, gente Eu vou ficar coletando aqui Essas energias Porque daí, né? A gente vai ficar muito mais rápido E também eu vou tentar bugar esse negócio de Robux aqui, ó Será que não tem como eu entrar aqui dentro, não? Ai, eu vou dar um jeito de entrar aqui dentro, hein? É, realmente não tem como não, galera Ai, poderia ter como fazer uma burla Opa Se eu pular por cima desse... Cara, deixa eu ver se eu consigo vir aqui Opa, consigo vir aqui Vou tentar, hein? Galera, eu vou tentar Pra começar que eu vou pular por cima desse foguete Aqui, ó Olha só, galera Valezinto Valezinto fazer a burla Pra pegar o negócio premium Ó, a gente... Primeiro eu pulo aqui Aí agora, galera A gente pula aqui do outro lado O quê? Valezinto Eita Que eu vou pegar esse negócio premium E não vou pagar nada, galera Vamos lá, hein? Ó, chegando aqui por trás Ai, aqui tem uma parede invisível Será que eu consigo passar ela? Com esse emote aqui de estrelinha, galera, ó Vira a estrelinha Ih, anda pro lado Não consegui passar Calma aí Deixa eu ver se eu consigo passar por trás Não tem como Ah, não Parede invisível Chata Deixa eu ver aqui, galera Se a gente consegue agora, ó Vira a estrelinha Trava pro lado Ah, não tá funcionando Meu negócio é atravessar a parede, galera Tentar de novo aqui, ó Ih Ah, não tem como Ah, não Eu só queria pegar os negocinhos premium Olha só, galera Um monte de energia poderosa E opa, galera Um negócio aqui de renascimento, ó Preciso pagar mil moedas Vou dar um renascimento Eu perco minhas velocidades Quando eu dou renascimento Eu não perco Ah, o que eu perco? Eu só perco dinheiro? Nossa, esse renascimento aqui não perde nada Ah, mas eu perdi minhas moedas, né? Basicamente eu só gasto moeda mesmo no renascimento E agora vamos lá, gente Vou deixar de novo essa pista aqui Se bem que falta 13 segundos Então vamos esperar um pouco Coletando energia Ih, agora a gente desce Vamos lá Ih, opa Eu quero ver Ah, eu perdi minha energia, ó Galera Eu tô com 394 de energia Realmente eu perdi energia Eu não sei se eu vou conseguir chegar muito longe Porque eu dei renascimento, galera Vamos ver agora Ah, cheguei só até no 15 Já tô caindo, ó Galera Ah, não Será que foi uma boa coisa da renascimento? Deixa eu ver se a gente vai bater o recorde agora Opa, a gente tá indo muito longe, hein? Será que... Opa, boa aterrissagem, ganhei 10% Ah, é só deixar o boneco assim retinho Opa, meu recorde já bati, galera Deixa o recorde já Vira assim Opa, perfeito Quando eu deixar a rodinha assim A gente ganha Negócio de aterrissagem perfeito, galera Boa, batemos nosso recorde Muito bom Ganhamos 50 mil de dinheiro, galera Vamos lá continuar descendo Vamos lá Pelo que eu entendi Se a gente controlar bastante E meio que as duas rodas do carrinho Batendo o chão na mesma hora A gente ganha bônus E se a gente cair de cabeça pra baixo A gente perde bônus Então, ó, vou tentar deixar a roda do carrinho assim Bem retinha pra vocês entenderem, ó Olha lá, galera, ó Aterrissagem perfeita A gente ganha mais 10% Agora tem que ir virando assim A rodinha do carrinho, ó De um jeito que toca as duas ao mesmo tempo Opa, lá Aterrissagem perfeita de novo Deixa eu virar aqui a rodinha do carrinho de novo Opa, agora não foi Agora não funcionou, não Aí, agora vai, agora vai, ó Ih, ah, não, não foi também Opa Ah, não, não tá funcionando Opa Ai, eu não tô conseguindo aterrissagem perfeito Não Ah, não consegui Só consegui duas vezes, né Mas pelo menos a gente já ganha 20% de bônus Olha só, 59 mil de dinheiro E bora lá de novo E basicamente eu vou fazer isso aqui, galera Até juntar um monte de dinheiro Pra comprar o pet de 500 mil, entendeu E prontinho, galera Já conseguimos aqui muito dinheiro E olha esse cara Será que ele é mais poderoso do que eu, galera Nossa, ele tá descendo bem rápido Vamos ver onde que ele voa Ó, a gente já tá voando E eu perdi ele de vista, galera Simplesmente ele sumiu E olha esse aqui, galera Olha a pirueta Calma, calma, gente Pra você fazer uma aterrissagem perfeita Ai, não consegui, galera Não consegui Tá faltando só esse pulo aqui Pra gente conseguir o dinheiro que falta, gente Ó, de novo, ó Opa, aterrissagem perfeita Boa Vamos lá, de novo, de novo, de novo Ai, dessa vez não foi Vamos lá, tem que deixar o carrinho bem retinho assim, galera Isso, aterrissagem perfeita Isso, de novo, de novo Ai, 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 ai Ah, capotamos Será que a gente perdeu o ponto de capotamento? Não, ganhamos 40% de... Ah, mais de bônus E agora a gente vai pegar nosso primeiro pet de 500 mil Que é um pet vulcânico E vai vir um pet lendário, por favor Lendário, lendário, lendário Ele tá com cara de lendário, hein Ah, vem um épico com a raridade dele Pelo menos eu quero ver isso Ah, 21% Então tá ótimo Vamos vir aqui agora, galera Equipar os melhores E agora vamos coletar toda essa energia aqui sobrando E vamos ver se agora vai ficar mais fácil de juntar, galera Dinheiro Porque a gente comprou um pet muito bom agora 500 mil, né Tipo, é muita coisa Muita coisa mesmo O pet de antes Era o que? Era 50 mil, ó Era 25 mil E do nada foi pra 500 Enfim, demorou bastante pra juntar esse dinheiro Mas eu espero que tenha valido a pena Quer ver, ó Vamos descobrir agora É só a gente pular daqui de cima Vamos lá descobrir agora, galera Ó sal, galera A gente vai voar agora Olha a piruleta Olha a piruleta do lezinto Uma piruleta Duas piruletas Três E quatro E cinco piruletas E seis piruletas Vai Sete Oito Nove Dez piruletas Agora chega Chega de ficar dando piruleta E olha onde a gente Mano, o que que é isso? Galera A pista tá lá embaixo Eu tô parecendo uma estrela cadente aqui, cara Calma aí, cadê? Cadê? Calma aí, vira o carrinho reto Isso Ai, não consigo fazer a aterrissagem perfeita, galera Nossa, olha a altura Mano, esse pet aqui é muito quebrado O que? Galera, olha isso Mano, que roubado Nossa, quanto dinheiro eu vou conseguir agora? Mano, eu vou fazer a aterrissagem perfeita Pra gente ganhar mais dinheiro Olha isso A gente deu uma volta no mundo O que? Esse pet É o mais roubado de todos Eu quero fazer a aterrissagem perfeita, cara Tá muito difícil, galera Tem que deixar o carro retinho E é muito difícil de equilibrar ele Ele fica virando mais do que deve, ó Ó, vou deixar assim, ó Ó, pronto, galera Agora sim a aterrissagem perfeita, ó Aterrissagem perfeita Vamos lá, de novo, ó Vai, aterrissagem perfeita, joguinho Cadê minha aterrissagem perfeita, joguinho Agora sim, agora sim, galera, ó E, opa, perfeito Boa, galera Duas perfeitas Vamos lá, terceira, terceira, terceira E... Opa, três perfeita, boa Vai, quatro, 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 quatro Vai, Lanzito, você consegue? Ai, não consegui, não Ai, ai, piruleta Ai, cai de pé Nossa senhora Tá virando um monte de piruleta Ai, calma Vai, cai de pé, Lanzito Opa, opa, opa Ai, boa Mano 312 mil de distância O que que é isso? A gente ganhou 400 mil de dinheiro O quê? Galera, com uma volta A gente ganhou 400 mil de dinheiro, cara Eu tava ganhando 40 mil Tô ganhando 10 vezes mais Desse jeito, rapidinho A gente zera o jogo, né Porque o próximo mundo Ele custa só 5 milhões A gente tá ganhando 400 mil cada pulo Então com 10 pulos A gente consegue 400 milhões E outra Se eu ficar fazendo aterrissagem perfeita A gente ganha mais ainda Eu vou virar uma espiruleta aqui, né Lanzito da piruleta Olha como ele vai Pirando as piruleta Calma aí Equilibra o carrinho agora, galera Vamos fazer aqui uma aterrissagem perfeita Desse jeito aqui mesmo Opa, desse jeito Opa Boa aterrissagem Boa Tá escrito aterradi, galera Nada a ver Tá escrito errado Esse estrado todo Esse jogo Tudo errado, hein Ó, de novo Mais uma vez, galera Ó Mais uma vez Aterrissagem perfeita, vai Vai, Lanzito Você consegue Vai, Lanzito Você consegue, Lanzito Vai, Lanzito Boa Perfeito Vamos lá Mais uma vez Vamos lá, galera Equilibra o carrinho Equilibra É só ficar virando Só pro lado esquerdo Porque ele vira sozinho Pro lado direito Então a gente tem que controlar Só o lado esquerdo, galera Opa Agora não Agora ele virou sozinho Pro lado Do outro lado Vamos aí Vou fazer aterrissagem perfeita agora Opa, consegui ainda Nossa, galera Três e aterrissagem perfeita Será que a gente consegue quatro? Será? Será? Opa Ai, não consegui, não Não consegui Vai, essa aqui Vai, essa aqui Vai, Lanzito Opa, boa Vai, quatro Cinco Cinco, 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 cinco Cinco Ai, seis, cinco Não, não vou conseguir Ai, não Não, não Não conseguimos, cara Mas tá bom A gente conseguiu muita coisa Mesmo assim E ganhamos cinquenta por cento De bônus, galera E já fomos pra Eita Que que é isso? Ô, galera Por que que eu virei o Simpson? Por que que eu virei esse bicho aqui Com a de Simpson? O que tá acontecendo com o meu jogo, galera? O que aconteceu, cara? A gente tá bugado Ah, não, jogo Só porque eu consegui o melhor pet O dono do jogo tá me zoando Ah, mas eu vou mostrar pra ele Que eu vou pegar o melhor pet de novo Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir E o pet que a gente pegou foi Ah, o pet raro, cara Cadê a minha sorte, dono do jogo? Ainda me transformou em Simpson O que que tá acontecendo, ó? Ah, não A gente pegou aquele bachalinho O que que tá acontecendo? Eu perdi todo o meu dinheiro Pelo menos eu vim aqui Dar um rebirte agora Ó, vamos vir aqui Dar um rebirte Aquilo de renascimento Vamos lá Um renascimento Dois renascimentos Ai, eu não consigo Tá faltando um pouquinho de dinheiro Ai, não acredito Ah, não, galera Mas eu não quero jogar de Simpson, não Ah, não acredito, cara Tava tão perto, galera Da gente conseguir Os nossos cinco milhões Eu já sabia o segredo Mas eu virei o Simpson Eu quero botar selazinho Olha só, galera Ah, não Eu não vou aguentar isso Eu não vou aguentar ser o Simpson Olha isso Eu não sou o Simpson, não, galera Mas deixa eu ver aqui Onde que eu vou Olha só esse Simpson Ah, não, galera Ah, não Esse Simpson tá bugado, galera Olha isso Ele tá bugado, mano Tá, eu vou tentar fazer A tensidade perfeita Opa, que isso? Que isso? Ele tá muito... Ô, bicho Vira Vira, bicho Vira Opa Ó, volta Não Fica reto assim Opa, opa Eita Galera Esse Simpson É doido O que é que tá, não? Ai Ai, Simpson, maluco O que é que tá acontecendo? Deixa eu virar ele aqui Ó, ó Vai, vira Não Não, fica em pé Calma Isso, isso Tá quase Não, tá... Mano, a velocidade Que ele tá virando Tá muito rápido Eita, Simpson, maluco Vai pousar de cabeça pra baixo Ai, bicho doido, galera Ah, não Eu não quero jogar desse jeito Ah, eu não acredito Tá ficando dando um monte de piruleta, galera E a rapazinha da gente bateu nosso recorde Com esse bicho doido aqui, galera Ó Ah, não Eu não aguento isso, não Ô, dano do jogo Por favor, cara Resolve isso pra mim Eu não aguento isso Eu não mereço ser um Simpson Eu não aguento isso